Galera, Kaido foi derrotado e finalmente todos estamos vendo um novo amanhecer para o ano E esse capítulo agora está vindo cheio de revelações Então, sem mais delongas, eu sou Salomão Souza E eu sou Everton Mello Então, solta a vinheta! Pessoal, esse capítulo está cheio de momentos incríveis E vocês lembram aquela água que Raizou invocou e Kid B estava controlando? Pois é, ela apagou as nuvens de chamas de Kaido e Onigashima começa a cair E finalmente, Momonosuke agora foi realmente obrigado a criar suas nuvens de chamas E ele conseguiu, ele está conseguindo agora segurar a ilha de Onigashima E nesse momento, começa o flashback de Kaido Nesse flashback, mostra que ele veio do país da vodka Sim, Kaido é rufo! Pelo menos agora já sabemos o porquê Kaido bebe tanto, né? Foi uma boa referência que Oda trouxe aí com relação ao país da vodka E Kaido ser um beberrão Mas uma outra revelação bastante interessante é que é mostrado como Kaido acabou entrando no bando dos Piratas Rocks Afinal de contas, Rocks de Shebeck pediu para a Barba Branca fazer essa ponte aí, né? Dizer para Kaido que queria conhecê-lo E detalhe que Kaido era bem novo Porque eu não sei se vocês lembram Na época do flashback que mostrou o período de Kaido, só que primeira pessoa Ele estava com uns 15 anos, se eu não me engano E Big Mom já era adulta Ou seja, Kaido com 15 anos era poderoso suficiente Para estar no mesmo bando que Sheik, Big Mom e Barba Branca O moleque já era monstro E tudo isso sem uma fruta lendária E agora voltando para a batalha entre Kaido e Luffy Luffy diz que vai criar um país onde todos possam ser livres E que seus amigos não passem fome Afinal de contas, depois de toda essa destruição De toda essa situação que aconteceu em um ano Eu acho que nada mais do que justo Um país onde ninguém possa mais passar fome E é neste momento No Clash Final No fim da erradeira da batalha Que vemos o flashback de Kaido Outro flashback Junto com o seu braço direito Albertinho Também conhecido como King E ele fala King, Joy Boy será aquele que poderá me derrotar Caramba, velho Para o cara declarar que para derrotar ele Só Joy Boy Ou Joy Boy é muito forte Ou Kaido Fala que o poe dele está em outro nível E eu vou mais além Joy Boy Derrotou o Kaido Porque Kaido enfrentou porrada de gente Tudo isso enquanto carregar o Nigashima E o Joy Boy também ia perder para Kaido Temos que lembrar que no último capítulo do mangá Luffy está com esse socão descendo agora para cima de Kaido Um soco que é maior até do que a própria ilha de Nigashima Então mais um ponto a ressaltar que Kaido vai ser derrotado E uma coisa legal de se lembrar É que Kaido sempre teve o objetivo de ser morto Será que ele ainda continua com esse desejo Essa vontade de ser morto De uma forma épica Até por alguém mais forte Ou será que a partir de agora ele vai desistir Afinal de contas ele está encontrando O verdadeiro Joy Boy Isso aí eu não posso te responder Mas uma coisa eu sei Aquele socão acertou Kaido com muita violência E Kaido cai no chão Mas não é no chão do Nigashima não Ele cai mais embaixo Ele cai no chão da capital das flores Seria épico mesmo Se ele continuasse descendo E caísse em cima de Big Mom Já que Yoda cartonizou bastante O One Piece Seria bem legal ver Big Mom tentando se levantar E aí Kaido descendo e caindo em cima dela Eu acho que seria até bem cômico Se Yoda trouxesse isso para o mangá Tá bem que eu vou subir no fundo Para bater em Kid Lau de novo E aí só Kaido caindo e derruba ela E aí claro como se conhece em Morgas Vai sair notícia Luffy liberta o país de Wano E derrota sozinho Dois mil gols E vai receber uma nova alcunha Eu até fiz uns shorts falando sobre isso A nova alcunha de Luffy agora será Luffy O Grande Pirata A mesma alcunha que Roger tinha Antes de se tornar o Rei dos Piratas Assim se tornando até Maior do que um Yonkou É E sabe como o Luffy conseguiu chegar tão longe Porque os amigos dele É por isso que assistiam ele Deixavam o like e se inscreviam no canal dele Então Ele ia virar o Rei dos Piratas Com muitos likes no seu navio É isso aí galera Essa foi a notícia que encontramos Para trazer para vocês Esperamos mesmo de coração Que vocês tenham gostado do vídeo Infelizmente isso é tudo Ficamos por aqui Um abraço E fica com Deus